Três e quatro e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, quatro Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Cinco Repete Repete Está ouvindo Isso Só o último compasso Para fixar Do início Início Quatro Dó, ré, mi, fa, sol, la, si, dó, ré, mi, fa, sol, la, mi, re, da, si, la, sol, fa, mi, re, dó Dó, Ré, Lí, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Lí, Fá, Sol, Lá, Miré, Dó, Si, Lá, Sol, Fa, Miré, Dó